Nesse vídeo eu vou estar te mostrando o top 3 shader super realista para o Minecraft PE 1.19 Meus amigos, dá uma olhadinha nesse céu e nessas nuvens se é a lista que top! Fala galera! Eric Gimieplay aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje meus amigos eu estou trazendo para vocês galera um vídeo diferente onde eu mostro para vocês top 3 shaders aqui no Minecraft Pocket Edition. Nesse vídeo vocês vão estar conferindo as melhores shaders para o MCPE para a versão 1.19 e 1.18. Mas antes de eu estar mostrando para vocês essa lista de shaders, já quero convidar vocês a se inscrever neste canal e ativar o sininho para vocês não estarem perdendo nenhum vídeo de atualizações de Ben 10 ou vídeo de top 5, top 10, top 4 shaders aqui no Minecraft Pocket Edition. É muito importante vocês se inscreverem neste canal para vocês não perderem nenhum vídeo quando eu postar. Ok meus amigos? Então se inscreve com o sininho ativado. Bom galera como vocês podem ver a iluminação aqui do nosso game tá muito top mesmo, ok? Lembrando que essa é top 3, bora tá vendo ali os movimentos ali da água e bora tá conferindo depois o Nether para a gente ver se modificou alguma coisa. Ok meus amigstão? Bora tá colocando aqui em primeira pessoa aqui Rapidex e desculpa aí pela travação aqui da minha câmera aqui no Minecraft, mas bora tá gravando mesmo assim. Bom meus amigstão eu vou tá dando um zoom aqui na água e como vocês podem ver olha o movimento fluido aqui na água aqui no MCPE olha isso que da hora muito top mesmo aqui essa movimentação aqui da nossa água também temos aqui as nuvens que estão bem realista muito top mesmo aqui as nuvens a iluminação aqui do nosso game agora bora tá dando uma olhadinha aqui nas árvores ok meus amigos assista esse vídeo até o final para você está conferindo a top 1 porque a top 1 tá mais do que incrível então assista esse vídeo até final ok meus amigos olha a movimentação aqui que da nossa árvore olha isso que top né meus amigos agora bora tá querendo aqui o portal aqui do Nether para a gente tá vendo alguma modificação sequer se apareceu lá ok galera? Bom galerinha acabei de criar aqui o portal do Nether e também acabei de entrar aqui nesse portal e uma modificação que eu percebi aqui no Nether galera é esses matinho aqui se mexendo olha a movimentação que top muito errado mesmo aqui a movimentação aqui desse matinho e também tô vendo aqui algumas faíscas galera olha isso que top né bora tá vendo aqui se a lava é mudou alguma coisa se tá igual a água pelo que eu tô vendo galera tá saindo alguma faísca né algumas faíscas e também a lava tá se movimentando pelo que eu tô vendo eu não vi nenhuma diferença aqui na parte da lava mas só que na parte dos matinhos eu pude ver uma diferença enorme ok galera? muito top mesmo aqui o nosso Nether né galerinha? pelo que eu tô vendo galera aqui no Nether não teve muita mudança a lava continua sendo a mesma coisa os blocos aqui os mobs né esse porquinho aqui ó esse javali olha isso que top continua sendo aqui a mesma coisa meus amigos se liga naquele arco-íris e também naquele sol que top muito mas muito irado mesmo aqui esse pôr de sol né como vocês podem ver nosso dia aqui no Minecraft já está nascendo e eu curti bastante aqui o sol as nuvens né galera muito legal demais e dá uma olhadinha naquele outro sol meus amigos olha isso que top como vocês podem ver esse sol é meio rosa misturado com laranjinha né fraquinho e um laranjinha forte muito irado mesmo meus amigos esses dois sol que eu tô mostrando aqui pra vocês e também esse arco-íris agora bora tá dando uma olhadinha aqui no clima chuvoso bora tá vendo como que fica aqui no Minecraft galera como vocês podem ver o nosso céu ficou um cinza né para quem assistiu o Thor a mãe trovão dá para perceber que tá aparecendo com aquele planeta que eles vão né o Thor e a Jane Foster vão para aquele planeta lá todo cinza tá aparecendo lá o negócio cinza né meus amigos como vocês podem ver esses pingos tá bem realista e muito top bora tá aumentando aqui a intensidade aqui desses pingos bora tá colocando aqui uma tempestade como vocês podem ver tá caindo agora muita chuva e olha aqui os pingos e as nuvens que estão no céu galera olha isso que top né meus amigos muito top mesmo aqui o modo realismo aqui dos pingos né das chuvas do arco-íris e também do sol né galera olha isso que top como vocês podem ver o sol já tá já tá no outro lado ali do nosso mundo né galera muito top mesmo aqui essa shader né essa segunda shader que eu tô mostrando aqui pra vocês curti bastante deixa eu tá vendo aqui se tem mais alguma alteração aqui no nosso clima bora tá vendo aqui o meio-dia né bora tá vendo como que fica aqui o meio-dia e eu podia tá colocando no clima a noite né bora tá vendo como que fica aqui no meio-dia pelo que eu tô vendo galera não funcionou né o comando então bora tá mudando de comando e bora tá colocando aqui a noite olha isso que top galera temos ali o a noite e também temos ali o meia-noite como vocês podem ver agora tá dando para tá identificando aqui o arco-íris ali o vermelho o verde o azul o roxo olha isso que top né meus amigos muito legal demais bom pessoal a top 1 shader aqui da nossa lista essa shader super realista que vocês estão vendo aí na gameplay dá uma olhadinha nesse céu do minecraft que da hora ficou muito mais muito bonito mesmo aqui essas nuvens vocês podem perceber meus amigos que as nuvens estão bem realista olha isso que top o sol também tá muito top né tá bem realista e outra coisa que eu percebi aqui nessa shader galera que é a iluminação do minecraft vocês podem perceber que a iluminação aqui do nosso game deu uma boa melhorada como você pode ver olha esses matinho aqui se mexendo meus amigos é por isso que eu coloquei essa shader em primeiro lugar porque tá muito irado mesmo aqui os movimentos aqui realista aqui dessa shader olha que top e o mais interessante de tudo isso é a nossa aguinha aqui do minecraft pocket edição vocês podem perceber que nossa aguinha aqui dá uma mudada né meus amigos começa a se movimentar olha isso que top muito legal demais aqui esse tom de cor aqui dessa aguinha e também tá muito realista né galera saca só que top aqui essa neblina que tá cercando aqui o nosso mundo aqui dentro do minecraft 1.19 lembrando meus amigos que essa shader que eu tô trazendo aqui para vocês essas três melhores shaders aqui do minecraft pocket edição são para as versões 1.19 e se eu não me engano acho que funciona perfeitamente na versão 1.18 é só vocês testarem aí no minecraft 1.18 de vocês e olhem para ver se tá funcionando funcionando ou não ok galera curti bastante aqui essa shader aqui do nosso minecraft muito legal demais eu quero ver uma árvore aqui porque árvore né as folhas da árvore também tá realição eu quero ver aqui se aparece aqui alguma árvore para mim tá mostrando para vocês o modo realista aqui do nosso minecraft ok meus amigos muito bem galera consegui tá achando aqui nossa querida amiga árvore e como vocês podem ver eu achei aqui essa árvore perto aqui dessa vila olha isso que top e olha essas folhas aqui da nossa árvore aqui se mexendo muito realista que os movimentos aqui das folhinhas aqui da nossa árvore né galera muito top mesmo aqui esse tom de cor verde aqui viva aqui da nossa árvorezinha ok meus amigos como vocês podem ver eu curti bastante aqui essa shader número 1 aqui do vídeo de hoje curtiu bastante aqui as águas a neblina é as árvores e também o céu né as nuvens o sol curti bastante meus amigos deixa aqui embaixo nos comentários se vocês concordam com essa lista de top 3 shaders que eu mostrei aqui para vocês se inscrever no vídeo de hoje ok meus amigos já vai deixando o seu like que vai estar me incentivando a estar trazendo mais vídeo top como esse de hoje aqui se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês não estarem perdendo o top 5 ou top 10 das melhores shaders atualizadas de 2022 para o minecraft o fit pocket edito se vocês querem dar uma olhadinha nesse vídeo então é muito importante vocês se inscrever no canal com o sininho ativado para vocês não perderem quando eu vou postar esse vídeo aqui no canal ok meus amigos amigos compartilhe esse vídeo para geral no grupo do facebook do whatsapp e do instagram muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui um grande abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo valeu falou e tchau tchau